Joguei, somente para ganhar, e não para perder, a vida é assim, cheia de fiquem, olha isso. Me estreia o dedo, e vetorizado, falem diversos, assuntos relativos, sobre mais uma questão, que diz a respeito, a situação. Legal e bonito. Pode tomar uma. Me estreia o dedo, e vetorizado, falem diversos, assuntos relativos, sobre mais uma questão, que diz a respeito, a situação. Uma, duas, duas. Olha, eu tenho a cabeça.